As bolhas estão no ar há mais de 5 minutos e ainda não há nem sinal de super-herói, não é mesmo, Clara? Ah, o meu queijinho ainda não tá no ponto. É, Nádia. E de nenhum vilão também. Na verdade, as bolhas são idênticas às criadas pelo Homem-Bolha. Só que em uma delas está o Nino Lariff, o aluno que foi originalmente akumatizado como Homem-Bolha. Não chegue perto, Clara, e não se arrisque até a Ladybug e Cat Noir chegarem. Nino, Marinette, Black? Que bom! Quando a gente voltar, talvez o queijo já esteja comestível. Black, mostre as garras! Escute bem, a Ladybug vai chegar a qualquer minuto. E já que são seus amigos e família, a Ladybug vai pedir a sua ajuda e vai te dar o Miraculous da Raposa. Quando ela te der o Miraculous, o Saint-Bolha, que vai estar escondido por perto, vai capturar a Ladybug. Não, Cat Noir vai vir salvar ela. Não, ele nem vai saber que ela foi capturada. Porque graças ao seu Miraculous, você vai se transformar na reina rouge e vai criar uma ilusão da Ladybug e da reina rouge pra distrair o Cat Noir. Ele vai pensar que se juntou a vocês duas e não vai notar o Saint-Bolha até ser tarde demais. E aí você vai me entregar o seu Miraculous. E só nesse momento, quando os três Miraculous estiverem finalmente comigo, o Saint-Bolha vai libertar seus entes queridos. Se tentar qualquer coisa pra avisar a Ladybug ou Cat Noir, eu vou mandar o Saint-Nino enviar as bolhas para o espaço. Longe demais pra qualquer super-herói salvá-las. Se eu fosse você, eu faria todo o possível pra garantir que a Ladybug apareça bem rapidinho. Eu preciso ganhar tempo. Ai, a Aly ainda tá livre. Ela vai conseguir nos salvar. Viu? Tinha razão de dar o Miraculous pra ela. Valeu, Tiki. Ladybug! Por favor, vem me salvar! O que ela tá fazendo? Ladybug! Salva a gente, Ladybug! Por favor, vem me salvar! Eu vou morrer na frente de todo mundo e depois usar o Miraculous do Coelho pra voltar no tempo. Ah, não! Voltar no tempo nunca é uma boa ideia. Mas se eu não me transformar, não vou ter acesso a nenhum dos Miraculous. Ah, só um meu! Você pode levar pra outro portador. Os brincos não vão atravessar a bolha, Marinette. Então, Cat Noir é a nossa última esperança. Nenhum vilão à vista. Cuidado, My Lady. Tô sentindo que alguém quer brincar de gato e joaninha com a gente. Tô esperando por você. Uhul! Ladybug! Se prepara, Trix. Temos que dar um jeito de libertar a Marinette. Ou então a gente já era.